Acabei de chegar aqui e já dei de cara com o Dragon of Tauro Lutando freneticamente com o Tiranossauro Rex É a teoria do caos de fato, galera Tá um caos aqui nesse parque, inclusive Os dinossauros tão presos ali brigando um com o outro Que é, colocou os carnívoros na mesma ala Tá lá, os carnívoros tão tentando pegar ali o Tiranossauro E mandou um grito gigantesco, quase fiquei surdo agora Tiranossauro tá tentando escapar Eita, nossa, fez um parkour Tá vindo pra cima de nós, eu acho, hein Tá vindo pra cima de mim, calma aí, calma aí Tá vindo pra cima, ah, vou morder Vamos lá, vamos lá Toma, acertei Mordi Acertei mais uma mordida Quer lutar? Ih, acho que quer lutar, galera Mandou um grito e saiu pro meio da floresta Olha só, surgiu um alaçauro agora Toma Ó a briga, ó a briga Toma Toma Eita Não, não, não Toma Colei Ficou com medo Tá tentando fugir da gente Ah, não adianta gritar, meu amigo Já era pra ti Tô mordendo aqui, mas parece que não tá fazendo efeito Acertei Mais uma das mordidas Tá correndo ali pro Tiranossauro Ó, bem bonito o Tiranossauro, inclusive Eu estava perseguindo esse alaçauro aqui E a gente acabou chegando nas instalações dos humanos aqui, ó O alaçauro não para de gritar aqui Chegou o Tiranossauro agora Será que dá pra invadir? Bom, agora a gente tá na paz aqui Montamos uma aliança Porque contra os humanos a gente tem que se juntar, né? Ó, cara Ai Tá, nossa O bicho Vou pegar, vou pegar Morde, morde Nossa, eliminaram ele Caraca Derrubaram o cara Tô escutando o tiro Tem alguém atirando Dá pra interagir? Não, não dá pra interagir, infelizmente E aí, galera O que a gente vai fazer? Parece Tiranossauro que é invadir Então, vamos lá Ó, tem um cara aqui de sniper Dá pra pegar ele? Não, infelizmente eles não dá pra subir Mas dá pra subir? Nossa, o cara tá atindo Que isso? É a violência Não tem jeito O cara tá sampando o tiro na gente, velho Acabaram de atirar no Tiranossauro E quase derrubaram ele Ó lá, ó O Tiranossauro chegou Aí pro meio do mato Pra tentar se afastar E o cara ainda tá lá em cima Infelizmente não tem como a gente pegar ele, né? Complicado Ó, tem alguma coisa ali no meio O que que lá? Ó, tem algo lá na água É um Tiranossauro isolado? É um Tiranossauro isolado? Parece que é Sei lá, um filhote do Hex Acabei de voltar aqui para o menu da escolha E olha só o que que temos Um Carnotauro aqui Desse outro lado nós temos um Tarbossauro Um Triceratops Até de Lofossauro a gente pode ser Tem diversas opções aqui Tiranossauro ali do ladinho Tem Galimimus E Velociraptor De repente a gente pode ser um Velociraptor, né? Vamos lá A gente já foi Carnotauro? Vamos ser um Velo Acabamos de surgir aqui Ali está o nosso Paddock E eu acabei de ver um Triceratops Lá está ele, ó Vamos correr para tentar pegar Olha aí, ó Será que dá para pular e ficar grudado no Triceratops? Vamos lá, vamos lá Aí, mordi Toma Dá mais mordida Você está gritando aqui, ó Vamos dar um rugido Nossa! Calma! Que isso, Triceratops? Calma aí, calma aí Ah, não Tá vindo, quer me bater Cada grito eu fico surdo aqui Toma, dei mordida Nossa! Nem deu para sobreviver, velho Tá, ok A gente foi empalado pelo Triceratops Vamos escolher o outro agora Acho que eu vou de Tiranossauro Tem o Giga também Mas infelizmente não dá para escolher ele Tem Coritossauro E temos então o Tiranossauro Rex Vamos de Rex E olha só A gente já está naquele lugarzinho Onde a gente encontrou de fato o Tiranossauro O legal é que a gente fica num cercadinho aqui Que facilmente dá para escapar, né? A gente já viu uma fuga Eu acho que foi por aqui, ó Que escaparam Será que dá para subir aqui? Ó, ó, ó Aê, galera Respeita Rex Parkour E vamos dar um grito, né? A lá Jurassic Park E agora de fato É, ficou igualzinho Não tem jeito Cinema Pô, eu acho que eu vi um vulcão aqui nessa direção Eu tenho a impressão de ter... Ali, ó Ó Sabia Será que ele pode entrar em erupção igual ao filme? É possível Ou é só uma montanha? Ah, peraí Não é um vulcão, eu acho Ah, é a cachoeira, velho Aonde chega, né? No primeiro filme Onde eles descem, pelo menos Pelo menos eu acho que é pra ser, velho É pra ser meio parecido Olha aqui o Dilofossauro Ele tá gritando Toma Tá bom, velho Coitado, velho Deu uma mordida O cara só veio me cumprimentar E tomou uma Faz parte É um meio selvagem Eu acho que aqui pode ser que seja Dos Dilofossauros Essa área aqui Tem um novo cercadinho, né? Tem uma água aqui do lado Poderia ter uma placa Não é nada informativo por aqui, né? Tá faltando E chegamos aqui na base humana novamente E já tô presenciando o tiranossauro invadindo E tô escutando o tiro pra tudo quanto é lado Tá, tem um Rex ali Eu vou tentar entrar Vamos ver se a gente consegue Tentar causar um caos Ó, o outro conseguiu invadir Vamos lá, vamos lá Tô subindo Tô entrando, galera Espera aí Nossa, velho Ó o tiro, ó o tiro Pega, pega, pega Aí, vamos lá, vamos lá Toma Tô tentando morder aqui Eita, tô bem mordido Tira o anossauro Eles entraram Tão atirando no alo lá Nossa, velho A quantidade de tiro E ali, ali, ó Nem me viu, nem me viu, nem me viu Toma Mordi Mordi E eliminei Aí Tentou escapar Ah, ele apareceu ali de novo Nossa, tô recebendo bala Corre, corre, corre Vambora, vambora Não, não Vamos tentar sair Vamos tentar sair Ah, eu só quero sair daqui Eu não quero mais brincar Aí, ó Toma Eliminado Conseguimos Ó um Tarbo aqui, ó E aí, Tarbo Me resgate, por favor Ó, novamente Toma Vou eliminar, vou eliminar Ah, ele tentou me morder Eu quero tentar me morder Toma novamente Peraí, peraí Aí, eliminado É, vai ter que ser assim, galera Eu tô empurrando tudo aqui, ó Eu não tô conseguindo escapar, galera Tá difícil Corre, corre, corre Vamos tentar ir pro outro lado Eu acho que aqui dá pra fugir, ó Vamos lá, vamos lá Aí, ó Acho que eu vou conseguir, galera Mais um pouco Nossa Tá difícil Não Nossa, cara Não Fui eliminado Me cercaram Olha, tem indôminos aqui, ó Mas eu acho que não dá pra ir É, infelizmente não dá Acesso negado Mas, bom, galera A gente vai ficando por aqui, então Espero que vocês tenham gostado Se divertido Era só pra mostrar um pouquinho aqui Da teoria do caos No Roblox E vejo vocês Em um outro episódio Muito obrigado Até mais E tchau Valeu, galera Fui Tchau